das políticas locais e internacionais relacionadas à biodiversidade. Eu volto a lembrar os coordenadores acerca do tempo. Lá atrás tem um relógio imenso, que é grande. Mas a Fátima disse que não tinha visto ele. Não é problema de óculos, não, né, Fátima? Bom, enfim, está escrito uma hora e trinta, são noventa minutos, por favor. Fiquem dentro disso. Nós vamos ter a primeira sessão aqui, Agendas locais e nacional, conservação da biodiversidade e de seus benefícios ao homem. E essa sessão vai ser coordenada pelo Jean-Paul Metzger, da Universidade de São Paulo. Por favor, Jean. Obrigado, professor Alberto. Obrigado pela presença de todos aqui. Então, meu nome é Jean-Paul Metzger, sou da Universidade de São Paulo. Eu vou pedir para colocar os meus slides. Então, eu vou fazer uma rápida introdução aqui, eu acho que de cinco minutos. O relógio ainda não começou a mexer lá atrás. Mas, enfim, a questão é mais agenda nacional e regional dentro do Brasil para falar de biodiversidade e serviços agossistêmicos. Além de introduzir os palestrantes, eu quero também chamar a atenção para alguns pontos. E eu vou começar com uma frase que foi dita há uma semana atrás pelo ministro Luiz Fux. E eu não sei se todos vocês, acho que nem todos, acompanharam um pouco. A gente teve a nova declaração de uma lei de proteção da vegetação nativa, que foi modificada. A linha antiga de 65, a gente tem uma nova lei de 2012. Teve muito debate, que a Academia Brasileira de Ciência participou desses debates. E a gente teve algumas ações de inconstitucionalidade dessas mudanças, atacando alguns dos artigos. E há uma semana atrás, exatamente na quinta passada, a gente teve uma nova sessão STF, que é para o julgamento dessas ADINS, dessas ações diretas de inconstitucionalidade. E o ministro Fux, na sua apresentação, ele colocou, de uma forma sintética, que a questão, na verdade, se resume basicamente a um conflito nítido entre duas correntes, uma que ele chamou de ambientalistas e outra de desenvolvimentista. E ele definiu os ambientalistas como aqueles que querem a preservação estrita do meio ambiente, enquanto que os desenvolvimentistas, eles querem isso e também querem outras coisas, que ele chama de outros valores constitucionais. Basicamente, ele diz que os desenvolvimentistas querem aliar a conservação com o desenvolvimento. E numa outra frase, um pouquinho mais para frente, que eu também fiz questão de ressaltar, ele diz que essas mudanças que estão sendo propostas pelos ambientalistas, elas poderiam impedir um estágio que se encontra no Brasil hoje em dia de ser o maior exportador de alimentos do mundo. Eu acho que o que eu queria colocar aqui é essa contraposição de ambientalistas e desenvolventistas do jeito que o Fux colocou, é muito simplista, é muito erônea para retratar o que foi, de fato, o que ocorreu ao longo de todo esse debate. Eu imagino que o professor Thomas vai falar um pouquinho mais, mas eu acho que não há mais espaço, eu acho que nenhum dos pesquisadores que está aqui ou que defendeu as ações de inconstitucionalidade, nenhum desses pesquisadores pensa que, de fato, proteger o meio ambiente é impedir que haja produção agrícola ou qualquer outra produção econômica que gere bem-estar ou que gere riqueza para o país. Então, essa oposição, acho que ela é muito antiga e ela não existe mais. E eu acredito que, no caso do Brasil, a gente está num caso em que não é mais, assim, apesar da importância dos valores intrínsecos, dos valores éticos e morais da preservação da biodiversidade, a gente tem que ir além disso. E o Brasil está numa situação muito particular no sentido que é o país, um dos, ou o país com maior biodiversidade no mundo, e, além disso, a gente tem aqui uma cobertura de vegetação nativa que ultrapassa dois terços do território nacional, principalmente formada por florestas abertas, mas a gente também tem savanas, a gente também tem campos, a gente tem uma série de coberturas nativas que, além de preservar uma biodiversidade extremamente importante, elas prestam, ou, na realidade, elas contribuem com o bem-estar humano de diferentes formas. Estou colocando aqui algumas das formas. A gente costuma dividir essas contribuições e contribuições materiais no sentido daqueles bens em termos de madeira, de água, de frutos, de alimento, de serviços de regulação, contribuições de regulação relacionadas com a regulação hídrica que está associada com o acessimento de água e também a garantia das nossas fontes energéticas, das hidroelétricas. Alguns serviços que beneficiam a agricultura, como polinização e controle de praga, outros serviços essenciais para a nossa segurança física, como controle de enchentes e controle de erosão e que também são importantes para a agricultura. E, além dos serviços não materiais, muito mais relacionados com a questão de recriação e que são importantes tanto para o nosso bem-estar físico como também para o nosso bem-estar psicológico e espiritual. Ou seja, a gente tem uma série de contribuições da biodiversidade e, quando a gente fala de biodiversidade, a gente não tem mais que pensar apenas em espécies, mas em todo esse rol de processos e serviços que são prestados. E, apesar do valor econômico não ser o único valor, eu não posso deixar de ressaltar aqui que a última estimativa do valor econômico desses serviços ou dessas contribuições é de 125 trilhões de dólares por ano. Isso significa duas vezes e meia a mais do que o PIB mundial, ou seja, que a soma do PIB é de todos os países e 80 vezes mais que o PIB nacional, do PIB brasileiro. Ou seja, é extremamente importante e o Brasil não pode mais se dar ao luxo de não pensar nesse conceito de biodiversidade de uma forma mais ampla. É necessário, é estratégico que a gente pense na biodiversidade e nas suas contribuições. Agora, para conservar a biodiversidade, para usufruir essas diferentes contribuições, a gente vai ter uma série de desafios que são também oportunidades de pesquisa e a gente vai ressaltar aqui, ao longo das apresentações, quatro principais desafios e oportunidades. O primeiro dele é a questão da interdisciplinaridade. A gente está lidando agora com um sistema que o homem faz parte. Então, a gente está lidando com um sistema socioambiental. E para a gente entender sistemas complexos, socioambientais, a gente precisa da união de cientistas sociais com os cientistas da natureza. E isso não é tão fácil de ser feito, porque esses dois cientistas pensam de forma diferente, fazem pesquisa de forma diferente. E para falar desse desafio da interdisciplinaridade, principalmente dessa confluência de ciências sociais e biológicas, a gente vai ter a apresentação da professora Elisa Reis, que é socióloga da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a palestra dela será sobre lacunas e promessas da colaboração entre ciências naturais e sociais para a pesquisa e a prática, tendo em vista a conservação da biodiversidade. Um segundo desafio que a gente tem, e que também é altamente relevante, é o uso adequado da ciência. Para a gente tomar uma decisão de uma forma adequada, a gente precisa que essa decisão seja baseada em evidências. No entanto, infelizmente, a gente tem visto muitos casos aqui no Brasil em que essas decisões estão sendo tomadas em ciências de má qualidade, em pesquisa não publicada, não revisada por pares. E muitas vezes, essa pesquisa de má qualidade, ela tem uma influência muito forte em mudança de legislação, em tomadas de decisões. E para falar um pouco dessa questão do uso adequado, da decisão baseada em evidências, a gente vai ter a palestra do professor Thomas Levenson, que é o professor titular da Unicamp, que trabalha com ecologia de comunidades. E o título da palestra dele será No Embate das Agendas, A Ciência Padece. O terceiro desafio, voltando mais para uma questão regional, a gente estava, por enquanto, falando mais de questões nacionais, a gente vai falar de como conservar ou como aliar a conservação com o desenvolvimento em diferentes regiões. A gente vai aqui ressaltar duas regiões, o Cerado e a Amazônia. E o Cerado é uma situação muito peculiar, muito interessante. Atualmente, a taxa de perda de Cerado é maior no Cerado do que é na Amazônia, principalmente pelo avanço da soja. E nessa situação, a gente tem que ter novas estratégias de fazer conservação e de pensar nessa conservação também, tendo em vistas as contribuições que ela pode ter para a produção. E a gente vai ter aqui a palestra da professora Mercedes Bustamante, que é professora da Universidade de Brasília, que vai falar do Cerado, das mudanças ambientais, dos tipping points, desses pontos de virada, da biodiversidade. E o quarto desafio, o último desafio que a gente vai tratar ao longo das palestras, é exatamente sobre essa, como conciliar conservação e produção no caso da Amazônia, onde a gente tem taxas também altas de desmatamento, de degradação, de construção de baragens, além de impactos de mudanças climáticas. E para falar disso tudo, a gente vai ter a palestra aqui do professor Filipe Fernseid, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, cuja especialidade é ecologia e sustentabilidade, e o tema, o título da palestra dele é Ameaças à Conservação da Biodiversidade e dos Seus Benefícios. Então, basicamente, a gente vai falar desses quatro grandes desafios e oportunidades em termos de pesquisa, mas eu queria também ressaltar dois outros desafios para a gente pensar, quem sabe, num outro momento, mas eu não posso deixar de mencionar isso. O quinto desafio que estou colocando aqui é se a gente quer, de fato, fazer uma tomada de decisão baseada em evidências, a gente precisa que essas evidências estejam compiladas, organizadas e disponibilizadas para os tomadores de decisão. E para fazer isso, eu não posso deixar aqui de mencionar uma iniciativa extremamente importante, que é a iniciativa da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, que é liderada pelo professor Jolie, cadê o Jolie? Pelo professor Carlos Jolie, que tem a participação de outros membros que estão aqui, a Cristiana Seixas, o Fábio Scarano, a Mercedes Bustamante, o Jean-Pierre Ometo e eu mesmo. E eu acho que essa iniciativa é extremamente importante da gente conseguir compilar esse dado de uma forma que seja palatável para o usuário, para o tomador de decisão. e o que me chamou a atenção é que a gente tem o suporte aqui do CNPq, a gente tem o suporte da SBPC e de outros organismos da Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável, entre outros, e eu acho que seria extremamente salutar e importante que a Academia Brasileira de Ciências também participasse e colaborasse dessa iniciativa. E, finalmente, não posso deixar de mencionar, eu acho que isso é válido para todas as áreas, mas a gente está num momento muito peculiar, uma crise de financiamento para a pesquisa, que atinge todas as áreas, não apenas a área de biodiversidade. Eu coloquei aqui para ilustrar o orçamento do CNPq ao longo dos anos, de 2004 para 2016. Em vermelho tem aqui a estimativa do orçamento do CNPq para 2017. vocês percebem que a estimativa é que ele seja um terço do que ele foi há três, quatro anos atrás em valores corrigidos. E, obviamente, se a gente não tem dinheiro, a gente não consegue fazer pesquisa. E, muito recentemente, foi publicado um artigo na revista Perspective and Ecology and Conservation, assinado aqui por 55 pesquisadores que trabalham com biodiversidade no Brasil e eles chamam a atenção para a gravidade da situação no sentido que na ausência de financiamento a médio e longo prazo. Não apenas estamos colocando em risco a nossa biodiversidade, a conservação dessa biodiversidade, mas também o uso ou os benefícios, as contribuições que a gente pode ter dessa biodiversidade. Então, eu queria colocar esse panorama aí de grandes desafios e oportunidades e eu queria já começar agora com a palestra chamando a professora Elisa Reis para a sua apresentação com o primeiro desafio da interdisciplinaridade. muito obrigado e obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Eu vou expor aqui o tema de uma perspectiva de uma generalista curiosa. Eu não sou, eu não trabalho nessa área, como vocês viram, a minha área é a teoria social. Pessoalmente, eu faço pesquisas sobre percepções de não pobres sobre pobreza e desigualdade. Trabalho como percepção de elites. mas o tema me interessa muito e não só da perspectiva ética, mas também porque eu sou vice-presidente para a ciência do International Social Science Council e eu diria assim que 95% das nossas demandas que a gente recebe tem a ver com questões que passam pela questão da sustentabilidade. E também experimento com muita frequência a frustração de não poder suprir essa demanda porque muito poucos cientistas sociais trabalham com o tema e os que trabalham têm muita dificuldade de dialogar com ciências não sociais. A outra coisa que eu faço, aqui uma propaganda rapidinha, eu estou envolvida num projeto que é o IPSP, International Panel Social Progress. Sou uma das coordenadoras de um processo que envolve 260 autores. Nós estamos dando um balanço de tudo que houve de progresso e regresso social nos últimos 50, 60 anos. E também aí no contexto desse trabalho a questão do meio ambiente da sustentabilidade aparece com muita força e tem capítulos dedicados a isso que obviamente não são os meus porque eu não trabalho com isso como diz. Eu vou começar se eu conseguir mencionando aqui uma breve citação que saiu publicada no Handbook of Philosophy of Biodiversity que chama atenção para o caráter normativo do conceito de biodiversidade. Quer dizer, o entendimento desse conceito em um momento dado é determinado em parte pelos objetivos e valores da comunidade que usa o termo. E como a gente tem conflitos entre comunidades a gente sabe de imediato que existe tensão nessa percepção do próprio conceito de diversidade. E entender o que a biodiversidade significa para uma comunidade revela o caráter da cultura e isso precisa ser levado em conta quando estratégias de conservação são desenhadas e implementadas. Então, tendo isso em mente é que eu quero mencionar algumas das dificuldades e das promessas da colaboração interdisciplinar. Eu começaria lembrando uma coisa que é óbvia para todas nós que o fim de qualquer forma de conhecimento científico é prestar serviço à sociedade. A gente precisa ter um compromisso ético que esse sim é compartilhado por todos nós. E a ciência se justifica como a serviço da sociedade e a gente sabe que muitas vezes ela trabalhou contra a sociedade. Então, quer dizer, a própria crença ingênua no iluminismo, na ideia de que o progresso é inevitável precisa ser vista com muito cuidado porque muitas vezes os benefícios foram usados de forma perversa. Foram e são. A gente está vendo isso com muita frequência. Então, em segundo lugar lembraria uma coisa que também é óbvia que é essa necessidade de articular muito estreitamente a relação entre o sistema social e o sistema natural. O comportamento humano e os processos sociais resultantes necessariamente influenciam o status da biodiversidade. E eu acho que isso é óbvio na questão de todas as questões globais que nos preocupam hoje, manejo de água, mudança climática e pobreza, que é um tema que eu conheço mais de perto. do ponto de vista da agenda científica, a gente sabe da urgência dessa colaboração entre ciências sociais e ciências naturais. mas o diálogo é muito difícil porque existe uma falta tradição nesse diálogo, falta valorização nesse diálogo. Existem preconceitos muito fortes de parte a parte e uma incompreensão em geral do que que significa fazer ciência social. Isso é tanto verdade entre as pessoas que fazem ciência como entre as pessoas públicas em geral. um exemplo que eu sempre me lembro é de uma colega que estava fazendo pesquisa numa cidade perto aqui do Rio e foi procurada para ler a mão de alguém que morava lá que achava que a pesquisa social era isso. E uma coisa que é muito difícil é que fazer entender um cientista social que ele tem que dialogar com pessoas que têm métodos diferentes é uma coisa que exige um entendimento recíproco e muito investimento. E eu vejo alguns exemplos de programas de formação interdisciplinar que terminam sendo um desserviço. A história de você formar as pessoas em coisas interdisciplinares normalmente termina sendo em formar gente em superficialidade de todas as áreas. E para ter interdisciplinaridade eu preciso ter fronteira. A gente tem que cruzar a fronteira para o inter fazer sentido. e eu vejo que a gente aqui no Brasil e em outros lugares também com frequência monta cursos interdisciplinares que seriam melhor se fossem disciplinares. E do ponto de vista da história das ciências sociais mas acho que das outras também também está claro que cada vez que você tem colaboração interdisciplinar fecunda isso termina a longo prazo criando uma nova disciplina. como você vê biofísica bioquímica isso é são exemplos de interdisciplinaridade que funcionaram bem e criaram novas especializações que por sua vez aprendem a cruzar fronteiras. E é assim que o conhecimento científico avança eu acho em todas as áreas. Eu também lembraria que o sentido original de disciplina é chicote. Os chicotes com que os monges se açoitavam eram chamados as disciplinas. então a gente tem que de fato reconhecer o valor da especialização e uma vez feito isso cruzar as fronteiras. Eu acho que o desafio é esse é reconhecer humildemente que nós somos especialistas e aprender dialogar com outras especialidades. As agendas para serem realistas e eficientes demandam insumos e conhecimentos produzidos sobre sistemas sociais e naturais. Agora para as agendas serem eficazes elas têm que de fato possibilitar a interação entre esses dois sistemas. Do ponto de vista científico uma agenda pode ser muito eficiente e não ter eficácia porque ela esbarra nos limites na interação com o sistema social real. em diferentes áreas a gente percebe que é possível avançar porque a própria cultura é algo dinâmico. Eu tenho muita implicância com gente que toma cultura como uma marca original indelével um pecado original essa coisa de dizer que o Brasil é assim porque fomos colonizados pelos portugueses ou somos racistas porque tivemos escravidão ok a gente teve tudo isso e isso aí é uma marca importante mas essas marcas foram recriadas porque da mesma forma que você explica continuidade falta de mudança você tem que explicar tanta mudança como a falta de mudança a todo momento as pessoas fazem escolhas todos nós somos atores históricos responsáveis e por isso se o Brasil ainda é prisioneiro dos seus pecados originais é porque ao longo do processo histórico pessoas ativamente fizeram escolhas e apostaram na continuidade aliás os exemplos que eu poderia dar da continuidade do sistema político brasileiro acho que qualquer um de nós tem a imaginação e tem pouco espaço porque a realidade é muito maior do que a imaginação e essa possibilidade de transformação cultural faz com que a gente possa apostar no progresso da interdisciplinaridade e também na produção de bens coletivos porque na verdade o que é conservar a biodiversidade se não produzir um bem coletivo do ponto de vista fragmentado não coletivo é proveitoso para muita gente simplesmente liquidar com a biodiversidade mas é do ponto de vista cultural que a gente tem que pensar em transformações que nos ajudem a construir objetivos para o bem coletivo do ponto de vista de teoria social isso é uma coisa que me preocupa muito como é que você cria solidariedade quando a sociedade é composta de atores que somos todos nós pessoas interessadas que agimos de acordo com os nossos motivos sejam eles ideais ou materiais e se eu penso nessa ideia de produzir bens coletivos os links entre biodiversidade e bem-estar humano tem que ser feitos de uma maneira não tem solução mágica eu tenho que negociar com interesses múltiplos às vezes conflitantes às vezes complementares e é nessa negociação que eu posso equilibrar por exemplo justiça local e justiça global que são questões muito centrais e eu também estava falando de agenda eficaz eu não consigo uma agência eficaz se eu não pensar em negociação entre stakeholders o que interessa as pessoas que se confrontam com escolhas a ideia de gerar jogos de soma diferente de zero é que é o objetivo de uma agenda bem sucedida seja local seja nacional seja global os processos e os mecanismos de negociação são parte do processo de gerar entendimento recíproco ou desentendimento mas em suma tem uma dimensão política em qualquer agenda que é inevitável e você não consegue resolver a questão política sem parceria com cientista social também reconheço que o nosso produtor estava aqui mencionando ciência de má qualidade tem muita ciência social de má qualidade eu diria que a maioria é de má qualidade mas isso não quer dizer que a gente tem que abrir mão da cooperação da interseccionalidade pelo contrário a gente precisa buscar nichos e é assim que a gente cresce quer dizer os processos de conservação tem lugar em contextos que sempre envolvem competição a ideia de competição é inevitável e ela é saudável eu trabalho pessoalmente como estava mencionando com percepções de elite sobre pobreza e desigualdade eu fiz isso em cinco países e vi que as soluções encontradas para política social eram muito variáveis exatamente porque o tipo de percepção que as pessoas que controlam recursos materiais ou simbólicos tem sobre o problema afetam a elaboração e sucesso de pesquisas não vou entrar sobre isso mas vou só mencionar que no caso do Brasil eu fiz essa pesquisa duas vezes com um intervalo de 20 anos e me dei conta que a percepção que as elites brasileiras eu estou falando elite de pessoas que ocupam posições top não estou falando de ricos eu trabalhei com elite política burocrática e econômica a percepção que esses três grupos tinham tanto normativa como cognitiva de pobreza e desigualdade mudou enormemente entre 1993 e 2013 o que eu descobri em 2013 que as elites que eram totalmente contra a redistribuição em 2013 estavam a favor por quê? porque elas não eram não eram todas as elites eram elites que percebiam que se houver redistribuição de riqueza as oportunidades de ganho da elite econômica serão maiores isso foi uma coisa que eu medi com diferentes índices diferentes questões e me deu muita satisfação perceber essa possibilidade de redefinição de preferências que levam a jogos cuja soma é diferente de zero para você ter uma ideia em 2013 96% da minha amostra aleatória de elites era a favor de algum grau de redistribuição agora também eu sei que se eu fizesse essa pergunta hoje eu não teria essa resposta então realmente isso é tem a ver com o dinamismo das situações também o momento histórico em que as escolhas são feitas isso nos leva que o Brasil me leva a dizer que o Brasil está num momento de escolhas muito crucial é um momento difícil faltam recursos tem conflito para todos os níveis tem falta de crença na política e no entanto é um momento político por excelência exatamente porque é um momento de crise nós temos condições agora de na situação dramática em que estamos negociar muitos interesses mesmo na questão ambiental que parece parar acima da temporalidade não a crise brasileira é interessante a gente viu agora essa questão da reserva certo recuo na decisão por pressão de opinião pública então chegando agora nas tarefas prioritárias eu diria que inventaria o conhecimento disponível sobre valores e necessidades reais da sociedade não adianta a gente ter uma agenda do bem que passe por cima dos interesses concretos dos diferentes stakeholders e por isso é importante trabalhar com boa pesquisa sobre percepção opinião identificação de valores básicos etc também precisamos identificar lacunas remanescentes em cada uma das nossas áreas mas sobretudo na confluência delas onde é que é mais dramática a falta de diálogo entre ciências sociais e ciências naturais também chama a atenção pela importância de comunicar de forma acessível ao grande público o conhecimento produzido pela ciência acho que nenhum lado da questão nem os cientistas sociais nem os naturais são muito atentos para essa necessidade de diálogo com o grande público ou seja com os beneficiários em última instância daquilo que a gente produz um outro aspecto que já foi até lembrado aqui é assegurar a participação da boa ciência na formulação de políticas e de novo eu diria que a participação de cientista social em decisões em formulação de políticas além de ser normalmente não seleciona os melhores recursos disponíveis com raras exceções nobres exceções e finalmente é a ideia de buscar apoio popular que eu acho que tem a ver com a comunicação mas dando um passo à frente eu acho que a gente pode além de ter a preocupação com comunicar ao grande público se engajar um pouco na ideia de criar um ambiente propício que é o que eu estou tentando fazer com o meu grupo no caso do painel de progresso social então como eu estava dizendo eu estou fazendo uma exposição muito genérica porque o meu tema não é biodiversidade mas eu gostaria que esses elementos que eu estou levantando fossem levados em consideração quando os especialistas de fato discutirem o assunto muito obrigado obrigado professora Elisa vamos continuar agora com a apresentação do professor Thomas Levinson da Unicamp por favor Boa tarde a todos vamos ver se entra a minha apresentação eu queria antes mais nada agradecer a oportunidade de estar de retornar aqui à Academia Brasileira de Ciências eu estava me lembrando a última vez que eu estive aqui num evento num workshop era um evento cujo título exato não me lembro mas cuja fazer agenda semi-oculta era revisar a legislação de mineração só que isso ocorreu num momento particularmente interessante porque o seminário foi marcado com alguma antecedência mas ele se realizou poucos dias depois do desastre Mariana então ele foi posto de cabeça para baixo e esse senso de que nós estamos vivendo momentos críticos está me retornando agora ao longo das apresentações que nós vimos desde a apresentação do meu chará Thomas Lovejoy até as de ontem aprendi muito e quero então agradecer aos organizadores desse evento e especificamente também ao Jean-Paul que não é a primeira vez que me coloca numa fogueira me dá um tema que é fora da minha zona de conforto e eu revi hoje de manhã a minha palestra pensando de que forma eu poderia contribuir e a contribuição é uma contribuição um pouco diferente talvez eu não vou trazer uma contribuição embasada em competência e sim em uma determinada vivência o meu roteiro é esse eu vou falar coisa que eu jamais falo mas dessa vez eu vou começar falando um pouco do meu currículo depois eu vou usar dois causos de referência não vão ser cases vão ser causos mesmo e uma conclusão que vai ter pouca conclusão a não ser repercutir coisas que já estão sendo faladas inclusive hoje e ontem em diferentes apresentações ok o currículo eu tirei todos os slides em que eu iria basear isso eu quero dizer brevemente por que falar do meu currículo eu estou completando uns 40 e poucos anos de ecologia eu comecei novo e isso eu vivi assim a minha experiência vem desde o arco que vai assim do paroxismo dos militares e da sua interferência na ciência até os dias atuais e eu talvez uma das coisas a meu crédito é que eu mantive curiosidade disparada em diferentes direções então eu fiz trabalho de campo eu trabalhei basicamente com interações de animais e plantas isso me levou a me preocupar desde com a taxonomia de plantas até taxonomia de insetos até estruturas de interações até mais recentemente teoria de redes complexas e a matemática delas a colaborar com taxonomistas de todo tipo biogeógrafos físicos e paralelamente a isso a me lançar em outras aventuras com pessoas que estão aqui presentes o Braulio me colocou numa fogueira também anos atrás que resultou em fazer uma primeira avaliação do estado de conhecimento da biodiversidade brasileira e a partir daí me colocar em diferentes embates alguns dos quais vão ser mencionados brevemente por que eu estou falando isso isso não é para me gabar é para dizer que é desse leque de diferentes vivências que eu percebo eu olho para a situação em que a gente se encontra hoje em relação às discussões com biodiversidade e a questão uma das questões que permeiam que a gente está vendo aqui é qual não só a relevância mas de que forma se nós temos conhecimento pertinente que é conhecimento relevante para embasar decisões uma política pública ou políticas públicas que afetem a conservação o manejo o uso de biodiversidade se esse conhecimento está disponível se ele está num formato que ele possa efetivamente afetar essas políticas o que nos falta de conhecimento onde nós estamos em relação a isso e nesse ponto esse seminário uma das razões que eu mexi é que esse seminário me provocou está me provocando uma sensação de aflição grande que eu vou explicar ao final e essa aflição se dá em função da variedade e qualidade de conhecimento científico que a gente está vendo aqui nesse seminário está sendo apresentado pelos participantes desse seminário o patamar em que a gente se encontra hoje é um patamar assim extremamente substancial nada trivial e qualquer um de nós que circule também em outros meios seja acadêmicos de reuniões científicas congressos ou reuniões de trabalho em diferentes fóruns se dá conta que hoje a pesquisa brasileira em relação a biodiversidade tanto em volume massa crítica e qualidade se coloca entre as melhores do mundo isso não é esse gabar isso é um fato e para quem vive isso aqueles de nós que são de uma geração que praticamente se criou a primeira geração que se criou dentro do Brasil se formou dentro do Brasil isso é assim um espanto extraordinário estava comentando isso com alguns dos colegas que assim nós e com o próprio Tom Lovejoy que acompanhou isso ele se dá conta de que assim a velocidade com que se desenvolveu a pesquisa ecológica no Brasil é simplesmente alucinante é uma coisa prodigiosa em termos mundiais dado isso isso me causa muita aflição eu quero explicar porque nessa nessa apresentação rápida então aqui o primeiro caos eu busquei aqui um exemplo de uma teoria que recentemente está sendo discutida fortemente principalmente na Europa menos nos Estados Unidos e em outros lugares e que no Brasil não tem tido muito espaço ainda mas ela é extremamente relevante a problemas que a gente vive aqui e a discussão eu procurei o nome em português não achei não sei se alguém tem o nome para isso em português ainda então estou propondo que a opção alternativa entre compartilhar ou concentrar o que trata-se de que se você concentra vamos dizer que o verdinho é onde você conserva mais e o branco é onde você explora mais você tem aqui um território uma paisagem e a questão é se você vai difusamente combinar as duas atividades uma as duas duas agendas ou prioridades uma conservar a biodiversidade a outra utilizar fazer produção se você difunde isso ou se você concentra em diferentes matos essa seria a forma mais extrema e essa aqui estaria parcelada e isso evidentemente é tem uma relação direta com discussões sobre políticas públicas atualmente em curso bom essa discussão ela ganhou muito espaço na literatura como eu falei não está percolando muito aqui mas justamente pela sua relevância potencial achei que seria um caos interessante para a gente tratar a ciência contribui para isso contribui com modelos formais isso aqui é um dos modelos mais elaborados mas nós não temos tempo o que interessa aqui é o formato dessas curvas e que simplificando basicamente a gente tem funções eu não vou explicar aqui as funções quem estiver interessado essa é uma referência é uma boa referência de base mas o ponto é que a gente tem uma função bem definida que se a relação entre uma espécie de interesse de conservação e a produtividade tiver essa forma vale mais a pena você concentrar a produção para um lado e a conservação para outro enquanto que se você tiver esse formato de função essas duas coisas você vai ter mais eficiência se você combinar ambas na mesma assim de uma forma difusa da paisagem com uma paisagem de agricultura caso se trate de agricultura digamos de menor impacto então aí a gente tem uma teoria formal isso é uma outra referência recente que explora esse mesmo formato curva dizendo olha nessa nessa relação é melhor você você tem situações ganha-ganha mas aqui você tem um trade-off nessa região vale mais a pena você concentrar e nessa vale mais a pena você combinar compartilhar os usos ok feito isso então a gente tem uma teoria clara uma formalização muito clara então vamos aplicá-la está tudo pronto para a gente aplicar bom aí você tem um trabalho recente que discutindo isso de certa forma ele acaba dizendo eu não vou só nos destaques que land sparing que é a concentração é melhor para os trópicos enquanto que o compartilhamento de produção com conservação é mais benéfico em regiões temperadas e eles argumentam que aqui eles constroem um argumento que basicamente diz assim quer dizer talvez seja injusto mas ele está me dizendo eu leio isso dizendo que nós temos uma vocação para ser para termos grandes áreas de conservação ao contrário dos países temperados outras pessoas já se não gostaram muito dessa história o Edson Iscariot da Embrapa escreveu uma carta dizendo olha não é bem assim as coisas são um pouco mais complicadas e deveríamos considerar que em paisagens agrícolas tropicais nós precisamos de uma combinação de ambas abordagens que nenhuma delas sozinha vai dar conta a realidade é um pouco mais complexa do que aquele modelito e isso me lembrou uma discussão há vinte e poucos anos atrás Michael Houston publicou um artigo na Science em que ele comparava basicamente um gradiente latitudinal aqui nós estamos no Equador a gente se afasta do Equador ou para o Norte ou para o Sul e aqui a produtividade agrícola o produto o PIB per capita e o rendimento da agricultura versus latitude ok juntando essas informações isso é tirado com valores para países a vocação dos países de grande diversidade era conservar e vamos deixar alta produtividade para os outros países então a nossa vocação seria para sermos um grande sistema de reservas mas a produtividade ela fica melhor em alguns países da Europa e dos Estados Unidos espera aí esse trabalho ele apanhou bastante várias pessoas que escreveram cartas fortes aí para a Science mas são visões muito simplificadoras quer dizer para começar a história como é que você pode pegar um valor total global para o Brasil tirado de dados da FAO e tratar o Brasil como uma unidade um ponto em qualquer desses gráficos isso não faz sentido então assim a ciência não serve né eu estou repercutindo um pouco pontos que foram levantados antes o fato é que muita gente ainda vê então vamos dividir nós temos dois Brasis tem o Brasil né o Brasil amazônico grosso modo e o Brasil extra-amazônico onde está a população onde está a concentração de produção e assim por diante ok também acho que não funciona eu acho que é mais complicado do que do que isso por várias razões essas essas figuras são antigas são dados até o início dos anos 2000 mas elas são convenientes são bem bem estruturadas vem do Atlas do Brasil que foi a que a Edu publicou há 12 anos atrás que seria bom que fosse atualizado o ponto aqui é o seguinte isso aqui a distância de cores mostra mudança deslocamento de culturas que se dá num período muito curto 20 e poucos anos a soja a soja galopa do sul para o centro-oeste e continua como a gente sabe o arroz muda o café muda a pecuária a distribuição da pecuária totalmente altamente dinâmica também esses dados nós sabemos que estão desatualizados isso aqui mudou muito madeira madeira conforme o uso é totalmente diferente isso aqui é tores de madeira isso aqui é produção para carvão isso aqui é lenha carvão para uso industrial isso aqui é lenha de uso essencialmente doméstico são padrões completamente diferentes muito bem se a gente volta à discussão original um artigo recente da Claire Kramer nos mostra um desdobramento bem menos ingênuo dessa ideia de compartilhar o concentrar mas ainda assim eu só vou me fixar nessa última linha indicadores de resultado dessas opções quanto de hábito nacional foi protegido restaurado a melhora da qualidade do hábitat e a alívio a redução de pobreza e fome e deslocamentos o que me espanta aqui que entre os indicadores ela não coloca a possibilidade a perspectiva de mudança de valores de exportação dessa produção o que a produção como é que mudam os valores para a economia exportadora a macroeconomia do país não está aí não está previsto de novo está incompleto e com isso aqui a gente não vai conseguir não é suficiente para a gente avançar ok então vou voltar ao tema o desafio que nos foi dado então agendas como eu falei agenda deveria ser uma coisa simples então a gente tem uma agenda de conservação uma agenda de produção e eu faço esqueminha muito simples que por um lado eu jogo mais prioridade em processos em propriedades privadas e em localidades e conservação de espécies que de certa forma se sobrepõe para as áreas protegidas a gente poderia discutir se isso aqui é um esquema válido ou não mas esqueminha simples que coloca duas agendas então vamos ver onde diferentes alternativas nos colocam só que será que as coisas são assim bom por um lado a gente tem ambientalistas cientistas de conservação para o outro proprietários trabalhadores rurais tá bom os stakeholders estão aqui para aqui para lá e o governo deveria mediar essa história será que funciona assim bom mas a conservação não é monolítica a gente tem desde a conservação rádio até os socioambientalistas aqui a gente tem um espectro de posições aqui embaixo a gente também tem um espectro que vai de sem terras a pequenos produtores até agronegócio isso aqui não é uma agenda única aqui a gente tem diferentes agendas né e como é que o governo se coloca aqui bom a gente tem o ministério de desenvolvimento agrário mais ou menos para esse lado a gente tem o ministério mapa para aqui o ministério de meio ambiente aqui em cima e como é que a gente tem uma agenda de governo não tem uma agenda de governo nós temos diferentes agendas diferentes setores de governos e elas brigam entre si né então a gente quer dizer quem é o stakeholder onde é que o governo está nessa história e se a gente começar a colocar outras coisas olha por um lado intenções nessa agenda a gente tem desde reduzir restrições que é o que a gente está vendo por um lado né assentamentos aqui isso aqui eu só deixei três ou quatro coisas para mostrar para onde iria essa selva de interesse então a gente fazer um mapeamento de agendas por isso que eu falei que o João me deu uma tarefa impossível né discutir agendas locais e nacionais tá a única coisa que eu extraio daqui é que simplificá-las indevidamente não vai ter nenhuma utilidade nós não vamos conseguir avançar se a gente achar que com uma polarização simples nós vamos mapear adequadamente os interesses e os stakeholders envolvidos bom isso aqui é de uma tese só para achar que eu não era o único que achei que o negócio era enrolado são até desistentes sobre análise de conflitos do sistema de concessões florestais no Brasil esse esquema é pior do que o meu muito bem falando então em dois minutos o João já antecipou um pouco sobre a a história da lei de proteção vegetação nativa ou que a a maioria das pessoas chama de novo código florestal inclusive o ministro Luiz Fux passando por isso aí a discussão se deu nos anos principalmente nos anos 2010-2011 vários de nós que estamos aqui já um pouco né eu Carlos Jolie Danilo Boscolo então Martinelli que estava ontem aí nós escrevemos várias vezes jornais a gente botou a boca no trombone como podia em relação a isso tá também houve manifestações importantes de cientistas eu peguei dois exemplos rapidamente mas há outros melhores né de grupos que se reuniram produziram documentos como esse esse aqui foi produzido coproduzido pela academia produzir um outro mais bem acabado completo depois se posicionando em relação a essa revisão de legislação nós também escrevemos na science apanhamos por isso o que que esses cientistas estrangeiros metem a boca no Brasil né porque Jolie Metzger e Levinson não podiam ser brasileiros né houve mas enfim é não isso de um colega da Unicamp é foi bom tudo bem de todo jeito a isso se contrapunha eu vou antecipar da mesma audiência do Supremo Tribunal Federal na qual o Jean-Paul participou essa manifestação de Evaristo Miranda que é da Embrapa disse olha ele se identificou se credenciou como doutor em ecologia mas essa distinção que eu quero chamar atenção das minhas conclusões quero fazer uma distinção entre ciência acadêmica e a ciência praticada na Embrapa que é a ciência aplicada em outras palavras a ciência que os cientistas os outros acadêmicos fazem é muito boa muito interessante mas é irrelevante tá a ciência relevante para a tomada de decisões é essa que eu represento tá e peraí aí eu puxei rapidamente alguns exemplos olha o grupo do Bilital e associados na UFMG tá da Vila Pola que agora está na Unicamp Gert Sparovic da Exalc e tantos outros grupos e são só três exemplos isso é ciência sólida bem estruturada bem documentada e bem publicada tá depois tem o Jean Paul também publicou uma revista aí de né de grande qualidade e e a penetração agora né atualmente esse artigo teve muita repercussão mas esse cientista tudo isso foi relevante na hora de votar tá na hora de votar o congresso votou de um assinou e pum temos um novo código florestal o que que acontece depois disso entraram as ações de inconstitucionalidade as ADIs que o Jean Paul mencionou em paralelo a essas ações nós precisamos produzir documentos que mostrassem olha quais são as consequências examinassem detalhadamente sistematicamente quais são as consequências dessa legislação o que que acontece com isso e de uma forma que fosse compreensível nós produzimos white papers numa linguagem menos técnica um pouco mais acessível pra documentar e distribuir essa informação em Brasília inclusive bom o que que acontece faz-se uma leitura do cadastro ambiental rural e e essa leitura essencialmente está como está repercutida no Estadão no artigo de junho passado recente também do Evaristo Miranda dizendo que essencialmente a preservação se dá no âmbito da propriedade privada e que os agricultores são os que melhor preservam o meio ambiente no Brasil só que isso está fundamentado em que isso essencialmente está publicado isso tem uma análise está publicado sua revista por pares não tá então não quero entrar no mérito não sei dizer que o que nos cabe dizer é que o nosso o nosso espaço de diálogo deveria ser um embate de ideias fundamentada em evidências só que não é aí que as coisas estão se dando o Jâncer já se antecipou mostrou alguma coisa do que o Luiz Fux semana passada falou e aqui é uma outra citação que é parecida com a que ele mostrou então o que nós estamos deparando nós não estamos discutindo se isso é contra a ciência argumentos científicos contra argumentos científicos e sim opiniões como essas né é com isso que a gente está se deparando tá e isso a gente não vai não vai enfrentar com boa ciência o problema não é um déficit de qualidade da ciência esse é o ponto tá nós precisamos de outras coisas tá e aí eu termino me apoiando num artigo do Eugênio Butcher de 2011 que eu parafraseei substituindo por isso aqui só substituindo a expressão dele inicial em que ele fala de ética e dizer ok uma boa prática ambiental é uma espécie de puxadinho de luz que se constrói quando as prioridades foram atendidas como agora nós estamos em tempo de crise então abaixa o puxadinho tá o puxadinho fica para depois nós sabemos esse é um luxo de rico nós estamos apertados então tchau puxadinho não precisamos não e além disso não precisamos disso porque já estamos conservando muito bem o agricultor conserva muito bem não há nenhum problema na verdade nenhum conflito ok eu acho que isso não é verdade eu acho que a gente a arena então como eu falei não é a arena da ciência de confronto de ciência com ciência o debate está em outro lugar porque a ciência ecológica ela está basicamente ela está sendo desqualificada e os nossos critérios sobre foi bem documentado foi bem fundamentado os métodos estão claros foi publicado em algum lugar onde a revisão de pares é rigorosa não significa absolutamente nada no congresso nacional no STF ou nas outras arenas de decisão então enquanto eu dou os agradecimentos finais eu quero mostrar aqui eu vou passando os slides do que o Greg o Gregório mostrou no Greg News recentemente e talvez isso tenha mais significado e certamente vai repercutir bem mais do que esse seminário em que a gente está envolto eu fico satisfeito que ele mencionasse boa ciência que o que ele está falando aqui são resultados científicos relevantes em que ele está dizendo que conservação vai a perda de conservação significa derrubar o agronegócio e ele recrutou Chitãozinho e Chororó para gravarem para quem quiser ver procurem na internet é hilário tá eles fizeram uma parafrasear a sua própria música com uma letra tá que ensina o fundamento das razões porque a Amazônia é importante e com isso eu termino muito obrigado Obrigado Thomas vamos passar já direto para Mercedes Bustalante acho que eles gostaram mais do Chitãozinho e Chororó deixa eu ver o meu slide não está tão legal como esse aí deixa eu ver se eu seguir aqui sabe que vai Obrigada Bom boa tarde a todos eu também gostaria de me agregar aos demais e agradecer aos organizadores professor Vivaldo Adalberto e também ao João Paul organizador dessa mesa o Thomas já adiantou alguns pontos importantes sobretudo aí no 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 paper Chitãozinho e Chororó que eu acho que a gente vai voltar a citar esse trabalho Bom a ideia aqui na verdade o Jean Paul comentou de dar um foco regional mas na verdade eu gostaria de utilizar o caso do Cerrado Brasileiro como um exemplo sobre alguns dos desafios que a gente tem para a conservação da biodiversidade face às mudanças ambientais que são globais locais e regionais e também o que significa isso em termos de tomada de decisão sobre o meio ambiente conservação e até sobre a agricultura no Brasil Vamos relembrar aqui um pequeno aspecto aqui importante quando a gente fala de mudanças ambientais e sistemas ecológicos aquilo que a gente conhece como tipping points ou pontos de viragem eles são definidos como pontos em que os sistemas mudam de forma radical e potencialmente irreversível para um sistema completamente diferente então isso está mais ou menos representado aqui nessa figura em que a gente tem pequenas mudanças que causam um grande impacto quando a gente fala na biosfera terrestre esses tipping points eles normalmente envolvem atributos dos ecossistemas como abundância de espécies funções ecossistêmicas como sequestro de carbono que geralmente respondem de forma não linear a diferentes vetores de mudança como por exemplo perda de hábitat ou mudança climática ou até a combinação desses diferentes vetores então essa curva aqui ela é bastante interessante para a gente pensar um pouquinho nesse conceito de tipping points em que eu tenho aqui uma faixa verde que é aquilo que a gente chama desse espaço operacional seguro onde a gente consegue manter as funções ecossistêmicas ou as condições do ecossistema que estão representadas nesse eixo e aqui a gente tem a pressão dos diferentes vetores de transformação então aqui basicamente o que isso implica quando a gente pensa em manejo ou utilização dos recursos naturais a forma dessa curva aqui em que ponto a gente tem essa viragem do sistema ela é extremamente importante para a gente estabelecer as nossas metas de manejo dos recursos naturais então a gente precisa de ter uma avaliação de qual é o custo qual é a tolerância ao risco qual é a incerteza em torno desse limite aqui onde eu tenho esse ponto de viragem isso vai permitir que a gente tenha uma orientação de qual é exatamente esse tampão de precaução para evitar chegar nesse ponto aqui que normalmente é um ponto irreversível e define então as minhas metas de manejo antes dessa zona desse tampão de precaução para que eu mantenha esse espaço seguro de operação então isso significa manter um regime desejado em que a meta do manejo seja o limite máximo do vetor ou desses seus impactos acumuladores aqui acumulativos para evitar esse ponto indesejável de inflexão então quando a gente trabalha em manejo tem que estar olhando aqui antes disso aqui essa é a minha faixa de precaução e para restaurar agora vem o outro lado caso eu não consiga evitar parte desses impactos onde é que está o ponto em que eu ainda consigo restaurar aquilo que já entrou de certa forma no processo de degradação então para restaurar também o regime desejado essa meta de manejo seria um esforço de restauração mínimo necessário para causar ainda o que? um retorno desse ponto de inflexão então novamente essa área aqui ela é extremamente importante quando a gente fala de conservação porque se eu passo desse ponto eu não consigo mais restaurar eu já tenho aqui perda importante das funções ecossistêmicas então vamos lembrar um pouquinho desse espaço seguro de operação porque esse é um conceito importante quando a gente fala aí nas condições dos ecossistemas hoje a gente tem aí fartas evidências na literatura que a resiliência dos sistemas naturais ela está ligada a sua biodiversidade em particular a certas espécies ou grupos de espécies que desempenham funções chaves e portanto são essenciais para manter o funcionamento dos ecossistemas então eu preciso trabalhar naquele limite de operação seguro e biodiversidade é um componente importante da resiliência também dos sistemas então conservar a biodiversidade é a chave para manter a resiliência evitar esses tipping points e essa diversidade biológica ela está também ligada à produtividade dos ecossistemas à resistência à resiliência à estabilidade a longo prazo que garantem também os bens e serviços que são essenciais para o bem-estar humano aquilo que a gente está chamando de serviços ecossistêmicos então essa é um pouco essa história eu preciso desse limite seguro essencialmente se eu quiser manter as condições hoje que asseguram o nosso bem-estar e esse limite seguro é importante para o que é definido pela diversidade então vamos entrar agora como é que eu olho o cerrado como um exemplo a gente está falando aqui o segundo maior bioma brasileiro a segunda cobertura vegetal após a Amazônia na América do Sul essa região é extremamente importante para a conservação dos recursos hídricos então ela provê água para as principais bacias hidrográficas brasileiras uma boa parte da água que drena para o São Francisco é a oriunda do cerrado apesar do cerrado contribui só com 48% da bacia ela contribui também águas que vão para o norte na bacia do Araguaia e para o Cantiz e para o sul aqui na bacia do Paraná ela tem importantes estoques de carbono a gente costuma pensar no cerrado como uma formação aberta mas ela na verdade é um mosaico de formações florestais até formações mais abertas com estoques significativos de carbono se a gente considera biomassa aérea sistema radicular e a matéria orgânica que está no solo é um componente importante da biodiversidade a savana mais biodiversa do mundo e um componente também que passa bastante esquecido ela tem uma enorme diversidade social também então a gente encontra representados aí no cerrado diferentes grupos indígenas populações tradicionais quilombolas geralizeiros vazanteiros os diferentes grupos que estão aí associados a essa enorme diversidade que a gente tem no cerrado por outro lado ele vem sofrendo com múltiplos vetores de transformação com mudanças por exemplo no regime de fogo eu vou voltar a falar nisso esse ano a gente teve aí um recorde de queimadas na nossa região é hoje uma das mais importantes regiões para produção de carne com a extensão das pastagens cultivadas sobretudo com gramíneas exóticas é uma região extremamente importante para produção de grãos e também é uma região chave para expansão da bioenergia então a gente tem aí um componente um quadro natural bastante importante e uma série de transformações em curso para atender as demandas de segurança alimentar energética e assim por diante bom então esse quadro todo ele resultou nos últimos 50 anos aí num processo bastante acelerado de conservação hoje o cerrado já perdeu mais de 50% da sua cobertura original nativa ao contrário da mata atlântica que foi perdendo isso gradualmente a gente teve realmente um processo de conversão muito intensa num curto espaço de tempo isso coloca então o cerrado como um hotspot de conservação da biodiversidade significa áreas com grande diversidade biológica muitas espécies endêmicas e rápida perda de aptas juntamente com a mata atlântica brasileira e aqui a gente vê são mapas produzidos pelo inventário nacional de emissões de gases de efeito estufa que é coordenado pelo ministério da ciência tecnologia e inovação eu ainda uso o nome antigo aqui a gente tem então o que era o quadro em 1994 2002 e 2010 e a gente aqui em marrom e vermelho nós temos as áreas de pastagem e agricultura então a gente vê aqui claramente 94 já uma conversão expressiva do sul do cerrado e a gente vê as ferrentes de desmatamento que sobem aqui ao norte se consolidam em 2002 e avançam muito mais fortemente agora pelo estado Tocantins o oeste da Bahia Maranhão e Piauí em 2010 a gente já está produzindo novo mapa para o próximo inventário com um quadro muito mais grave do que esse a gente vê que aí o principal vetor de transformação é efetivamente a expansão agrícola isso gera impactos locais então esse é um mapa do estado de Goiás isso aqui não é temperatura global isso é só temperatura superficial é aquela que efetivamente é oriunda das transformações da cobertura vegetal em que a gente vê aqui em verde são as áreas nativas em rosa pastagem amarelo agricultura e isso bate muito com esse quadro de temperatura superficial em que a gente observa um aquecimento da superfície nas áreas já convertidas uma diferença aí de 25 a 38 graus centígros na temperatura superficial só por mudança de uso e cobertura do solo então a gente tem um impacto local isso é sentido temperatura superficial é o que a gente sente isso tem um impacto sobre a conservação e a geração dos recursos hídricos porque essa formação vegetal tem forte controle estomático raízes muito profundas para acessar a água subterrânea é um componente importante da transferência de água do solo entre a atmosfera e regulação também da vazão para os rios e também para o retorno da água para a atmosfera quando a gente modifica a vegetação a gente muda esse processo de transferência então tem um impacto chave aí no ciclo hidrológico terrestre isso tem impactos regionais já foi mencionado aqui um pouco aí pegando o gancho no finalzinho da fala do Thomas os modelos hoje indicam se eu associo desmatamento na Amazônia no sul da Amazônia com desmatamento no Cerrado isso deve intensificar a duração da estação seca na região do arco do desmatamento sudeste da Amazônia então novamente os processos que acontecem nos diferentes biomas eles estão conectados então as fronteiras definidas pelo IBGE para os biomas elas não são as fronteiras dos fluxos de matéria e de energia a gente tem um impacto também regional que é muito ocasionado pela questão das queimadas o Brasil hoje isso é o dado mais recente concentra aí 68% das queimadas na América do Sul cerca de 70% dessas queimadas ocorrem no Cerrado e essa mudança de regime está muito associada à época e à frequência das queimadas a gente percebe que isso gera impacto regional isso aqui é uma nuvem de biomassa transportada dessa região centro-oeste norte do Brasil e libera os nutrientes todos os compostos químicos no Atlântico Sul aí no Brasil a gente vê aí um processo de poluição transfronterista e transporte então também novamente matéria e energia a longas distâncias e isso gera também impactos globais então a gente olhou há impactos locais regionais impactos globais que estão associados às emissões de gases de efeito estufa agricultura hoje e mudanças no uso da terra representam 24% das emissões globais de gases de efeito estufa o Brasil tem uma contribuição importante nesse setor e essa mudança climática tem efeitos diretos e indiretos sobre a própria produtividade agrícola porque ela modifica os padrões de precipitação de seca de inundação e até patologias por exemplo fitopatógenos então as projeções do INPE elas mostram que a principal área de aquecimento no Brasil ela vai estar localizada na sua porção central precisamente o cerrado com um padrão de redução da precipitação que é a mudança mais comum das simulações no verão então o verão é o período nosso de plantio a nossa estação chuvosa é no verão então você reduz a quantidade de precipitação aumenta a temperatura no verão e reduz ainda mais a precipitação no inverno então a gente vai acentuar ter chuvas uma estação chuvosa com menos chuva e uma estação seca ainda mais forte então o pior cenário para a agricultura é efetivamente você não ter estabilidade climática então o clima errático é o pior que o agricultor pode ter porque ele precisa saber a hora que ele vai plantar a hora que ele vai colher o que ele pode plantar com aquela quantidade de chuvas então basicamente além desses impactos ambientais que a gente mostrou a gente tem aí fortes impactos econômicos a mudança climática ela gera ela é oriunda das atividades agrícolas em parte aumenta frequência de fogo tem um impacto direto nas emissões de gases de efeito estufa leva a mudança climática e as mudanças na temperatura e na disponibilidade de água tem um impacto direto exatamente sobre esses dois vetores num ciclo de retroalimentação positiva bom então vamos olhar agora um pouquinho diante desse desse quadro pegando o cerrado como exemplo esse é um aspecto crítico porque é uma região importante em termos de diversidade biológica é uma região importante para a produção de recursos hídricos que não são só distribuídos no cerrado mas para outras regiões do Brasil e é uma região importante se a gente pensar o quanto que a agricultura pesa no PIB brasileiro e como é que essa região em particular essas mudanças ambientais tem sido tratadas na legislação brasileira vamos olhar um pouco como é que as políticas nacionais sobretudo aquelas associadas à mudança do clima tem olhado a questão do cerrado então vamos começar aqui em 2009 foi muito festejado quando o presidente Lula assinou aí a política nacional de mudanças do clima que foi aprovada pelo congresso brasileiro foi a primeira vez então que o Brasil assumiu na época um compromisso voluntário de redução das suas emissões em torno de 36 a quase 39% das emissões projetadas para o país até 2020 então a gente ia continuar emitindo não era reduzir o que a gente emitia naquele momento mas o que se projetava emitir em 2020 com a premissa de que o país cresceria 4% ao ano então basicamente é o que está dentro desse planejamento e quais eram algumas das metas energia renovável e agricultura de baixo carbono incentivar reduzir em 80% a taxa do desmatamento da Amazônia projetada para 2020 e a redução de 40% da taxa de desmatamento no cerrado então quando a gente lê isso nossa bacana o Brasil assumiu um compromisso de reduzir 80% do desmatamento na Amazônia e 40% do desmatamento no cerrado será que isso é realmente bom o que está por trás então quando a gente olha eu vou reduzir o percentual da taxa do desmatamento o que isso significa em termos absolutos então essa que a gente tem que ir lá olhar o que está por trás da forma como a política foi feita se a gente olhar aí em 2008 a política de 2009 o cerrado já tinha perdido cerca de 48% da sua cobertura original essa meta de redução dos 40% do desmatamento ela foi feita em cima de uma média histórica do desmatamento ou seja ela pegou o auge do desmatamento do cerrado que foi período entre 99 e 2008 quando a média histórica era de cerca de 15.700 km² por ano de perda do cerrado eu ia reduzir 40% dessa meta histórica não da meta presente então se eu reduzo aqui 40% da média histórica eu ia reduzir eu teria que reduzir de 15.700 para reduzir 6.200 desses 15.700 o que isso significa que a cíntica que foi tão festejada em 2009 com essa meta de redução de 40% do desmatamento do cerrado ela considerou aceitável uma taxa de desmatamento de 9.420 km² por ano do cerrado se a gente considerar que o cerrado já perdeu 50% da sua cobertura nativa isso significaria aceitar uma perda de 1% de área remanescente do cerrado por ano o que em 50 anos significaria terminar com a cobertura do cerrado é isso que está na lei da política nacional de mudanças do clima então se a gente for olhar nós cumprimos a meta nós estamos com a maior taxa de desmatamento do bioma brasileiro 52% mais alto que na amazônia estamos desmatando 9.483 km por ano do cerrado tranquilo cumprimos a meta da lei antes de 2020 com essa taxa enorme de perda do cerrado então a gente tem que olhar realmente quando a gente pega uma lei como essa o que tem por trás dela como é que ela foi feita e tomar muito cuidado com os valores relativos se não considerar os valores absolutos o que realmente está sendo prometido o que isso significa agora voltando para a questão da biodiversidade dos tipping points que a gente trouxe lá no começo dois minutos bom esse é um mapa muito interessante é um trabalho do grupo do team new boat em que eles trabalharam a questão da integridade da biodiversidade fizeram esse mapa global eu dei um destaque aqui para a questão da américa do sul em que eles em que eles olharam o que a gente ainda tinha de integridade da biodiversidade quanto mais vermelhinho vai ficando aqui até o preto pior vai ficando e a gente tem aqui isso representado em termos de abundância total de espécies e riqueza de espécies a gente vê realmente a situação crítica eu queria que vocês guardassem um pouco aqui esse sistema de cores porque ele volta a se repetir num gráfico também desse artigo que é muito semelhante àquela ideia do espaço de operação o espaço operacional seguro então o que a gente coloca aqui naquelas cores que o cerrado estava representado aqui em vermelho ou laranja que a gente já está além desse espaço operacional seguro então esse é um aspecto importante porque a gente já está chegando numa situação em que ainda tem pelo marco legal a possibilidade de continuar perdendo 1% do cerrado ao ano e eu já passei daquele limite seguro daquele chamado tipping point para biodiversidade se eu considerar a projeção desse artigo então aqui rapidamente ainda nessa figura vocês observam aqui ele fez esse gráfico mostrando os diferentes biomas do mundo e aquele onde a gente está numa faixa mais estreita desse limite de operação segura a gente já saiu desse limite são precisamente as savanas onde a gente inclui o cerrado brasileiro vou tentar fechar aqui muito rapidamente mas Thomas mencionou a questão também do código florestal o código florestal ele colocou aí a necessidade de a gente recuperar um enorme passivo de áreas degradadas nas propriedades rurais isso está em torno do Brasil como um todo em 21 milhões de hectare sendo 32% desse total no cerrado lembrando que o cerrado ocupa 24% do território quer dizer a gente tem muito mais para recuperar proporcionalmente em relação ao que o cerrado representa em área no Brasil e aí a gente pega um segundo instrumento importante de política da política de clima que foi a contribuição que o Brasil colocou agora sim ela não é voluntária ela é um compromisso quando o Brasil assinou o acordo de Paris e que o Brasil botou debaixo do braço e levou para o acordo de Paris ah nós vamos reduzir as nossas emissões em 37% dos níveis de 2005 então novamente 2005 foi o auge das emissões brasileiras quando o desmatamento da Amazônia estava no auge o desmatamento do cerrado e a gente vai reduzir 37% de quando a gente emitia mais não é 37% que a gente emite hoje e 43% até 2030 enquanto a política nacional de mudanças do clima mencionava o cerrado ainda que aqueles 40% bem fajutos na NDC brasileira o cerrado nem aparece então nesse curto intervalo de tempo entre 2009 e 2015 o cerrado sumiu das metas de mudança do clima do Brasil e é assim que a gente vai fazendo a política nacional de clima sem considerar hoje o bioma que mais emite no Brasil bom então aí rapidamente o Thomas já mencionou eu concordo em número de gênero e grau quando a gente olha o Brasil o Brasil é extremamente diverso as políticas nacionais elas tem que olhar com mais cuidado para as diferenças regionais para os feedbacks das mudanças climáticas a gente precisa de soluções que sejam regionais bem orientadas e informadas e a gente precisa também proteger os remanescentes que ainda permanecem isso implica que quando a gente olha mesmo a política para o bioma a gente tem que considerar uma realidade da porção sul onde a gente tem que investir talvez mais em restauração e uma realidade da porção norte do cerrado onde a gente talvez tenha que pensar um pouco mais na proteção dos grandes remanescentes e aí eu vou usar do grupo Devariste Miranda a gente também usa as armas do inimigo mas isso foi um trabalho produzido pelo grupo dele e mostra a expansão da agricultura no oeste da Bahia que é uma dessas novas frentes do desmatamento então isso aqui é próximo a luz do Eduardo Magalhães então em vermelhinho são as áreas já convertidas eu queria que vocês prestassem atenção também nessas bolinhas roxas que são os pivôs centrais de irrigação então isso é 1990 2000 2010 então novamente lembrando 2009 foi o marco lá da redução dos 40% do desmatamento e se a gente olhar ainda um pouco o que são as projeções para o Brasil para o agronegócio brasileiro para 2024 se olhar só a questão do setor da soja se prevê isso é um documento da OECD e da FAO um crescimento de 20% da área plantada no Brasil o que significa incorporar o sistema produtivo até 2024 quase 70 milhões de hectares e a previsão que essa área de onde ela virá ela vai vir principalmente das áreas adicionais para expansão da soja na região do Mato Piba Maranhão Tocantins e Piauí que é exatamente essa área para onde a fronteira agrícola está subindo basicamente o que a gente tem é isso a gente está sentado num galho que a gente mesmo está acerrando e resulta aí o principal afetado vai ser exatamente o principal vetor de perda da biodiversidade como considerações finais que a nossa capacidade de conservar de usar de forma sustentável de restaurar os sistemas naturais ela demanda efetivamente uma compreensão uma interpretação desses padrões em várias escalas a gente precisa reconhecer que há limiares e o que que implica ultrapassar esses limiares em termos de respostas dos ecossistemas e a nossa capacidade de traduzir esse conhecimento em ações de manejo que sejam apropriadas e de forma adaptativa Obrigada então Obrigado Mercedes vamos passar já agora para o Filipe vamos sair Obrigado Dá para a Carol Clara de apresentação o tópico aqui é ameaças à conservação da biodiversidade e seus benefícios ameaças são muitas sobre todos nos últimos últimos meses então mal arranhar o assunto no tempo inclusive quase não vou falar sobre mudanças climáticas é uma coisa que trabalha bastante primeiro deixa eu fazer a propaganda desse site tem muita mais informação sobre tudo que vou falar aqui e lá é sempre importante dizer de onde vem meu dinheiro vem dessas fontes que são todas fontes acadêmicas não tem nenhuma empresa de soja de hidroelétrica etc na lista ali agora o desmatamento como todos devem saber tinha uma grande queda entre 2004 e 2012 então até o final de 2007 70% da queda basicamente tudo é explicado pelo preço da soja preço da carne câmbio real etc mas depois a queda continuou e aí sim que tinha políticas públicas com explicação então isso é importante mas de lá para cá vem subindo com uma variação em 2014 e parece que tem outro agora esse ano mas a tendência é de subir isso é importante porque tudo que está por trás do desmatamento vem aumentando tem cada vez mais população tem mais estradas tem mais investimento tudo que vai empurrando para mais desmatamento está aumentando então a ser médio prazo a tendência é de aumentar então realmente não é tão controlado como é divulgado com esse queda aqui então esse é um dos problemas tem muita mais informação nessas duas revisões sobre desmatamento pode pegar do site aí tem muita mais informação sobre esse aspecto agora tem uma surra de acontecimentos aqui no sul do estado do Amazonas retirar um milhão de hectares de áreas protegidas essas áreas achuradas aqui todo apoio da bancada política do estado do Amazonas e do administração presidencial então é uma coisa que está aumentando e tem uma coincidência com as reivindicações para mineração nessas áreas e também da agropecuária a área se tendo aberto o 2003 no Pará para tirar 400 e poucos mil hectares de áreas protegidas ali se deve lembrar que o presidente tirou essas áreas e depois entre aspas revogou mas realmente foi negociado para recriar a mesma coisa com outro decreto poucos dias depois só acrescentando uma frase que ia seguir as leis ambientais e diminuiu de 400 para 300 e poucos mil mas basicamente a mesma coisa então esse é um problema grave nem isso foi satisfatório para os madeireiros que estavam querendo a área então aqui é novo progresso incendiaram todas essas caminhonetes de Embama uma coisa realmente fora do controle e o governo não tem força para resistir o problema daí tem o sul de outras coisas o chamado MP de Guilagem foi aprovado e assinado com o apoio do governo um conjunto de muitas concessões que foram feitas antes da votação de uma proposta de impeachment no congresso mas isso aumenta muito a potência de guilagem dos ladrões da terra principalmente terra pública aumentando até 2.500 hectares o que pode ser legalizado e também outras coisas que vão encorajar a revenda de lotes em assentamentos e vai expulsar uma outra onda de cemeteras então vai ser gravíssimo tem muita mais informação nesses textos aqui referentes em português e inglês aí tem essa série de propostas de amendas constitucionais e leis que estão seguindo pelo congresso esse trabalho em science que publiquei no ano passado ainda é muito relevante a isso mas esse primeiro acaba basicamente completamente com licenciamento ambiental e só entregaram o EIA e é automaticamente aprovado esse aqui do senador Romero Jucar está rapidamente avançando que faz quase a mesma coisa e esse também na Câmara esse que já está aprovado que cria parcerias privadas públicas com um conselho que tem poder de obrigar e aprovar qualquer projeto que ache importante então realmente é um quadro grave e mais importante é subida meteoroca dos ruralistas realmente uma coisa que está mudando tudo o sinal disso foi as votações do Código Florestal em 2011 e 2012 a votação na Câmara é uma razão de 7 para 1 7 votos contra o meio ambiente para cada um a favor e a Câmara é proporcional à população 85% da população brasileira é urbana a grande maioria não tem nenhum interesse financeiro em ser permitido de derrubar em costa e ingrom e etc e tal mesmo se 7 para 1 votar contra os interesses dos próprios eleitores como que explica isso seria assim influência do dinheiro da soja e se transforma em influência política nós ouvimos hoje na palestra de Brapa quanto dinheiro se envolve em muita coisa e esse tem impactos colaterais que é desse fortalecimento da influência da bancada ruralista então isso se transforma em muitas outras coisas e recentemente você tem ainda andando os outros propostos para tirar a possibilidade de criar novos áreas indígenas e novas unidades de conservação e tem muito mais informação nesse trabalho que está saindo na revista Sustainable Development pode pegar do site ali bom vocês também devem ter ouvido do negócio do Renca na área do tamanho da Suíça que foi feito um decreto para acabar com essa reserva mineral não é uma reserva ambiental mas na prática ele evitava a entrada de grandes empresas nessa área e depois foi revogado entre aspas e recriado só dizem que ia respeitar as leis e depois um juiz mandou parar isso e que seria decidido pelo Congresso Nacional que é controlado pelo Suorilito mas vamos ver o que acontece tem muita mais informação nessa aqui tem uma versão em inglês também recomendo os referentes ali agora outra ameaça muito iminente é expansão do arco de desmatamento para dentro da da parte central da floresta amazônica já está aumentando na BR-63 mas grande questão é o BR-319 que é uma estrada que é abandonada desde 1988 mas é proposta para ser reaberta então você vê que é outro mundo a área de Manaus por exemplo comparado com arco de desmatamento basicamente não tem desmatamento nessa área então abrindo aqui os atores e processos do arco de desmatamento e migrar para cá e pelas estradas que já existem seguir para Roraima e outras partes no Amazonas e tem estradas planejadas que abrir essa enorme área no oeste do estado do Amazonas então essa chamada polêmica do Bay 319 que é crítica e você vê a situação aqui aqui Manaus onde Moro 80 km ao norte de Manaus tem essas grandes fazendas que foram incentivadas até 1984 quando sumiu os incentivos aí ficaram basicamente abandonados você vê a pastagem e essa parte roxa aqui floresta amazônica que está aqui toda essa verde clara e juquira capoeira e pastagens abandonadas está lá há mais de 30 anos não tem nenhuma invasão de cintas terras não tem brigas entre fazendeiros e pulseiros uma coisa inusitada na Amazônia se isso fosse no sul do Pará seria invadido em uma semana mas está lá há mais de 30 anos então é outra história você deve saber do chacina em maio desse ano no sul do Pará uma coisa que simplesmente não existe nessa parte da Amazônia que está para ser aberta então todos os processos de grilagem etc entra e abre essa área aqui esse verde escuro é chamada zona de blindagem não são as áreas protegidas criadas ao longo da rodovia mas tem estradas planejadas que abrir essa área aqui que é tudo terra pública essa área de verde clara que seria facilmente invadida então tem todas essas estradas planejadas inclusive essa que abre aquela área agora é colocado como quase impactos etc enorme pressão dos parlamentares do estado do Amazonas para abrir isso e Ibama cedeu para fazer uma licença para chamar a manutenção do treino em vez de fazer uma reconstrução que ainda está em processo aprovar manutenção que basicamente como se fosse tapar os buracos nas ruas de uma cidade coisas assim que não precisa de e-arrima então basicamente é para deixar a estrada com tudo menos o asfalto final então essa que abre a área para os impactos e já tem invasão dos cintérios que estão assentados na parte sul da rodovia já mais perto do Manaus pulando essa área de impedimento tem muita mais informação nesses trabalhos tem mais de uma dúzia de trabalhos sobre essa rodovia no site ali recomendo agora deixa eu falar um pouquinho sobre a parte de barragens hidrelétricas pode baixar esse livro do site ali são basicamente traduções dos meus trabalhos sobre barragens são 26 capítulos mas o que aconteceu nas últimas semanas há 15 dias atrás foi isso aprovação pelo IBAMA da licença de operação da hidrelétrica São Manuel em Mato Grosso então esse foi um golpe grande isso foi em 5 de setembro agora em 25 de agosto a parte técnica do IBAMA emitiu um parecer de 133 páginas explicando porque não deve aprovar a licença não tenha cumprido as condicionantes etc 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 diz assim que na ausência dos dados solicitados e não cumprimenta as exigências faxeradas ao longo de vários pareceres técnicos emitidos pelo IBAMA impede a presente de análise visualizar a real magnitude dos impactos ambientais portanto nem ia sugerir condicionantes se fosse aprovado mas mesmo assim ficou simplesmente aprovado então essa é uma coisa grave que já aconteceu desde as ideologias na Madeira aí também tem apareceu centenas de páginas dizendo para não aprovar simplesmente foi aprovado mesma coisa aconteceu em Belo Monte e agora aqui então essa grave ameaça em termos de biodiversidade e outros laborais foi feito essa saiu ontem no site do Mongabay e vai sair em português amanhã no site da Amazônia Real você deve saber eu tenho um coluna de internet na Amazônia Real que tem um texto de divulgação científica toda segunda-feira em mais de 350 textos lá recomendo mas as referências lá são chocantes então deixa eu terminar lembrando aqui que essa floresta amazônica é obviamente uma coisa básica em termos de biodiversidade e tem todas essas ameaças que mencionei nos últimos tempos e muito mais além se tem que fazer várias coisas um é combater combater essas ameaças todas mudar as maneiras de licenciamento pelo menos de manter o que tem mas também tem que ter algum avanço do outro lado que fornece maneiras de sustentar a população sim de destruir a floresta que seria a mecanismo de aproveitar os serviços ambientais da floresta então esse outro frente que precisa ação obrigado obrigado Filipe eu acho que a gente teve aqui um conjunto de palestras muito interessantes que mostram um certo paradoxo no sentido que a gente tem cada vez mais evidências da importância da biodiversidade de seus benefícios ou contribuições mas por outro lado a gente tem uma série de ações e políticas que reduzem a proteção dessa diversidade e reduzem a possibilidade da gente utilizar essa diversidade para o desenvolvimento econômico do país eu estou vendo que está tudo zerado lá mas isso possivelmente significa que a gente não vai ter tempo para pergunta do Alberto cinco minutos perguntas então eu vou pedir quem sabe os palestrantes sentarem aqui na frente ou não temos temos perguntas Valer a minha pergunta se dirige sobretudo a Mercedes mas qualquer um dos palestrantes pode respondê-la também a expansão a minha impressão é que o Cerrado ele não tem sido colocado explicitamente como nessas metas de redução essa margem de continuar a expansão no Cerrado serve ao propósito do Brasil continuar expandindo a sua área de agricultura intensiva então e para onde expandir para onde a opinião pública vai se preocupar menos ou seja o Brasil pode dizer que expandiu a agricultura como eu já li expandiu a agricultura sem aumentar o desmatamento na Amazônia isso se escuta políticos dizem isso quando na verdade expandiu sobre áreas menos sensíveis para a opinião pública mas altamente importantes do ponto de vista de conservação da biodiversidade de estoques de carbono etc acho que esse é o quadro Valéria eu sempre falo que o Brasil ele não pode ser meio sustentável ele tem que ser sustentável para todos os biomas a sustentabilidade não é bioma dependente então você é sustentável para o bioma e não é para os demais então acho que óbvio a Amazônia ela tem esse olhar internacional a gente vê muito essa reação recente a extinção da Renca como isso rapidamente mobilizou forças dentro do Brasil que estavam de certa forma até adormecidas de reação aos retrocessos ambientais que a gente está vivendo e mesmo no âmbito internacional e a gente efetivamente não tem essa mesma reação quando a gente olha que a gente chama dessa diagonal das áreas abertas que na verdade pega a Caatinga a Caatinga também já é um bioma que já perdeu 50% da sua cobertura e se fala menos ainda Leonor aqui para não me deixar mentir a gente vê o avanço também da degradação no Pantanal eu preciso lembrar que o Pantanal é abastecido a água do Pantanal vem do Cerrado o Pantanal é só a bacia quem está jorrando a água do Pantanal é o Cerrado e é o processo de conversão que a gente vê também no Pampa então essa questão das áreas abertas delas terem talvez menos valor de conservação eu acho que isso é uma realidade mas que a gente precisa mudar gradualmente a gente vem percebendo que há uma nova mobilização para proteção de áreas do Cerrado inclusive com mais apoio também internacional e aí eu queria só pegar um gancho na fala aqui do Thomas que essa discussão do Landsharing Landsparing é o eixo da discussão no Cerrado porque muito tem sido colocado que hoje se a gente resolve o problema da expansão com a intensificação entrando sobretudo nas áreas de pastagens já degradadas que funciona se o Cerrado tivesse um único proprietário porque esse é o debate do Landsharing que funciona se eu intensifico aqui mas a gente tem problema de efeito rebote porque se o cara ganhar mais com a intensificação ele vai abrir mais área para intensificar então o que a gente vem observando em Mato Grosso nas regiões onde a agricultura tem entrado nas frentes novas de matamento é ao mesmo tempo que você tem intensificação e extensificação ela avança e avança intensiva então você abre áreas e continua intensificando que é um processo bem diferente do quadro simplista de eu vou ter uma coisa eu vou ter a outra e aí a grande pergunta que eu tenho hoje se você precisa incorporar mais área produtiva é onde essa área vai estar e onde a gente deve intensificar porque não são todas as áreas que elas são passíveis de sofrer um processo de intensificação sem gerar dano por exemplo o oeste da Bahia você está falando de solos arenosos como é que você vai intensificar sobre solos arenosos então corre o risco de a gente estar fazendo uma expansão da agricultura que vai ser efêmera por áreas que não vão ter uma sustentabilidade em termos da produção de chuvas e nem da qualidade de solos então eu acho que esse planejamento de médio e longo prazo realmente basado numa boa gestão territorial que eu acho que o Brasil não tem e colocar nessa gestão e colocar nessa gestão territorial as várias camadas de informação é biodiversidade é água é projeção de mudança do clima é uso do solo e eu acho que também as populações tradicionais eu acho que a gente precisa realmente mapear os invisíveis as vozes que não estão sendo ouvidas então hoje a gente está tendo muito esse trabalho de olhar quem são as populações invisíveis dentro do cerrado porque essas estão sendo efetivamente jogadas para a borda para as áreas mais degradadas perdendo seus meios tradicionais então acho que essa social ela também precisa ser considerada estou vendo que a D'Alberto já está fazendo assim está no debate mas isso é importante volto para esse problema de pulpar áreas ou não você deve ter chamadas zonas de sacrifício sacrifice zones em inglês e foi a proposta do Robert Goodland não que fundador do programa de pós-graduação de oncologia da UNB mas que faleceu em 2013 mas em antigos tempos ele propôs que a agropecuária devia ter encorajado no cerrado para pulpar a Amazônia não ia sacrificar o cerrado mas ia salvar mas depois ele ficou arrepentido mas uma coisa que está arrepentido